Olá! Hoje, 3 de julho de 2017, Rebeca tá aqui concentrada, fazendo esse projeto aqui, ó, que é um quartinho, e ele vem pra você montar ele todinho, e depois eu vou mostrar o final, agora ela tá fazendo, o que você tá fazendo, filha? fazendo os pillows, as almofadas, olha só, gente, que coisa mais fofa, primeiro que é um estilo que eu amo, né, de chave chique, eu adoro esse estilo, que é com florzinha, renda, é um estilo bem romântico, amo essa cor de móvel aqui, verdinha, aí você monta tudo, sabe o que é tudo? Essa cadeira, veio tudo separadinho, eu nunca filmei quando começou, porque ela começou ano passado, tá terminando agora, mas ele é maravilhoso e é uma grande terapia, depois de pronto eu vou postar. Olá! Queria compartilhar que a Rebeca conseguiu terminar o projeto, e olha que fofo, acende até a luz, ó, lindo! Aí, pra quem gosta de miniatura das coisas e arte, uma excelente ideia. Quartinho chave chique, lindo, e aqui tá a caixinha, tem outros tipos de quartos, eu amo esse estilo de decoração. E é isso!